Alô, alô amigo internauta, estamos de volta aqui ao Círculo Militar do Paraná, vamos com o Sub-21 Estadual de Vôleibol, agora naipe masculino, Círculo Militar do Paraná e o Muarama. As equipes em quadra, teremos já já a apresentação aí da arbitragem e das equipes, já terminou o aquecimento, logo em seguida o início da partida envolvendo estas duas equipes. Nós já tivemos hoje a vitória do Maringá sobre o Muarama por 3x0, no masculino, também no masculino, AVP 3, Toledo 0, aliás, 3x0, Toledo, né, sobre a AVP. São José dos Pinhais, no feminino, venceu o Toledo por 3x0. Agora Círculo Dom Bosco e o Muarama, depois AVP e Maringá fechando a rodada de hoje. Aguardando apenas aí o cerimonial para que tenhamos a apresentação ali na voz do Andrade, da Federação, a apresentação dos árbitros e dos atletas. A apresentação da equipe de arbitragem atua como primeiro árbitro o professor Fernando José dos Santos, o segundo árbitro o professor Tiago Augusto Possobon. Atletas que iniciarão a partida pela equipe do Muarama Colégio Global Voleibol. O capitão 1, Pablo, 3, Gustavo, 4, Luiz Felipe, 5, Erlei, 6, Pablo e 10, Mateus. Número 12, Eduardo, o técnico professor Amauride Castro. Pela equipe Círculo Militar do Paraná, Dom Bosco. O capitão 14, Luiz, 3, 8, 3, Gabriel, 8, Wagner, 10, Rafael, 11, Rodrigo e 13, Lineu. Lídero número 9, Lucas. Lídero número 9, Lucas. E o penúltimo jogo do dia, lembrando aí a todos os nossos internautas, após essa partida entre Círculo Militar Dom Bosco e o Muarama Colégio Global, nós teremos a equipe da UTF-PR-AVP Curitiba contra Maringá Fama Rôlei. É o jogo que encerra essa terceira rodada. Daqui a pouquinho eu vou trazer aí um panorama de como está a briga aí pela decisão do título aí do naipe masculino. Tudo bem, saque bem efetuado. Vem o Bizinha, manda pra fora. Só que o ponto é do Círculo. Primeiro ponto no ataque ali do Bizinha. 1 a 0, Círculo Militar. Você já pode ir mandando um WhatsApp pra gente aí. Olha o bloqueio pegando o Pablo, hein? Já de cara. Meu Deus do céu, a comemoração do Rafael se abre ali. Eu vou te contar um negócio, você viu? Mas o que que é isso, hein? Sacando o Bizinha. Sacou bem, hein? No meio, o bloqueio funcionando. E com ele, hein? E com o Rafael. Vai sacar agora de novo o Bizinha. Bola fora. Ele que conseguiu ali três pontos no saque, né? Bola por cima. Levantando lá o Luiz Felipe. Vem o ataque pro chão. Ponto de Moarama. Coloquei e travou o Bizinha. Pega no fundo. Levantou lá o Luiz Henrique. E é ponto do Moarama. Três a três. Vai sacar o Heley. O Heley. Sacou forte demais. De graça, o ponto pro círculo. Sacando aí o Gabriel. Partiu ali da entrada de vez e mandou pro chão o Rafael. O ataque na paralela pro chão. Ponto do Moarama. 5 a 5. Tá aí no saque. Pablo. Ponto. Houve desvio ali no meio do caminho. Ponto do círculo. Vai Rafael pro saque. Bola do Pablo fica. Ponto do círculo militar. Ponto do círculo militar. Vai sacar ali o Rafael. E a bola foi boa, hein? Lá onde o vento encosta o cisco. Ponto do círculo. Oitavo ponto. 8 a 5. Temos o primeiro tempo técnico da partida. E aí a galera presente no círculo militar acompanhando a partida. E aí fazendo festa pra câmera. É isso aí galera. Eita. Sabadão à tarde, hein moçada. Que beleza. Comer aquela feijoada. Pra espantar o sono vem aí na equibancada pra acompanhar o filhão jogar, né meu. É isso aí. Aí tem tio, tem pai, tem avô. E aí maravilha. Muito bem. E você pode participar pelo WhatsApp também, viu? 22 98 10 89 634. Você sabe que o WhatsApp você não paga nada. Não se assuste com o 22 não, viu? WhatsApp é de grátis. Bola do Moarama. Bola do Moarama. Bola do Moarama. Olha o ataque do Buzinha pro chão com força. É ponto do círculo. Nono ponto. Cláudio, então como eu tinha prometido, vamos trazer um panorama de como está a briga aí do masculino. Pode ser? Opa. Vamos lá então. As duas equipes que despontaram aí entre as cinco participantes. É o CMP que está com duas vitórias, portanto seis pontos. E Maringá, que também tem seis pontos. São as duas equipes aí que estão da liderança na corrida aí pelo título do masculino. Toledo vem logo atrás com uma vitória, portanto três pontos. Os AVP também somam três pontos e o Moarama até agora não conquistou nenhuma vitória, portanto a briga, Claudio, ainda está aberta aí pelo título. É, tem chance aí da AVP chegar ali junto com o Círculo e Maringá, portanto nós teremos aí muitas emoções até a última rodada. É isso? Muito bem. Daqui a pouquinho também, Claudio, eu vou passar o horário das partidas de amanhã. Amanhã a rodada começa mais cedo, viu? Eu vou avisar aí para a galera ligada aqui na FPV TV. É às oito e trinta. Já já eu trago aí todos os jogos de amanhã. Ok. Vamos seguindo com o jogo. Placar de onze a oito, hein? O Bizinha vai para o saque lá. Vou te contar uma coisa para você. O negócio lá está... Está que é um maná para ele lá, hein? E ele fica rodeando a gente aqui, o Jandrei não deixa ele comentar, ele fica louco da vida. Ele quer comentar aqui na FPV TV. Ele chegou aqui para mim, Claudio, falou bem assim. Fala para o Claudio, por favor, deixa eu comentar um pouquinho. É. Está louco para comentar. A galera achou a imagem aí. Chegamos ao décimo segundo ponto. Pé de tempo, técnico Amaury. Tá? Duas bolas já que vai para fora. A gente coloca a mão na bola. São sete pontos de graça que eu estou dando para ele. Sete pontos de graça. Porra! Concentra um pouquinho mais agora. Trabalho mais bom. Só porrada. Desacelera no meio da quadra. Estão tudo lá fora já. Não deu, não está bom? Desacelera no meio da quadra. Tá? Capricha no passe lá, beleza? Ouvimos aí o técnico. Olha uma meninada aí, ó. Se achou aí na TV, ó. Que beleza. Tem um monitor ali. Maravilha. Pessoal presente aqui no ginásio do Círculo Militar do Paraná. E hoje temos um público bem maior do que nas outras rodadas, Cláudio. Chega aqui a próxima 200 pessoas. Agora vamos sentar aí, moçada, que eu preciso transmitir o jogo. Pablo. Chocou a rede ali. Ponto. Do Círculo Militar. E o Bizinha, vou te contar um negócio. Gostou da brincadeira do saque lá, hein? Vizinha que ele iria, Cláudio, para o Campeonato Brasileiro de Seleções Juvenil. Mas na última semana de treinamentos ele acabou passando mal. Não conseguiu aí se recuperar a tempo de embarcar com a Seleção Paranaense até essa quarentena. É, ele luta aí com uma doença séria, né? Olha o bloco. Para fora, ponto do Círculo Militar, hein? Vai abrindo. 14,9. E falando em Seleção Brasileira, Seleção Paranaense, Cláudio, nós temos aqui o Lucas Olíbero do Círculo, que esteve lá na etapa do Infanto Juvenil jogando pela Seleção Paranaense. Agora o Pablo acertou, botou no chão. É ponto de um Moarama. 14,10. Bora na rede. Ponto de graça aí para a equipe do Círculo. E a temperatura começa a cair, o Tual de Anoite chegaram, já acenderam as luzes do ginásio. Nós temos agora em Curitiba 15 graus. Que beleza, hein? 16 a 10 é o segundo tempo técnico. Sabe quem é que está participando aqui no WhatsApp, meu caro Thiago Paes? O Maurício, o pezão lá, o pai do Luiz Pé acompanhando direto de Sampa. Mandando um beijo para a galera do Círculo Militar do Paraná. O pezão aqui está em quadra, né? Ele, ele... Cláudio, a cada dia que eu pergunto o número que ele calça, sobe uma casinha, viu? Ih, ai, ai. É, agora ele me falou que ele está calçando 49. Mas o que que é? Isso! 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 Olha aí, ó. Que beleza, ó. Moçada ali só no ato ali, ó. Chimarrão do lado ali, hein? Que maravilha, hein? Ota! Cadeirona de praia, chimarrão, não quer mais nada, hein? Eu já dei uma beliscada, hein, Claudinho, chimarrão. Ô, louco! Já fui ali, tomei uma cuia, está muito bom, viu? O que que é isso? Aliás, vou registrar aqui, acabei de ver aqui enquanto o nosso câmera mostrava aqui a torcida, os pais do Lucas, o líbero da equipe do Círculo Militar, estão aqui acompanhando essa partida. A família do Matheus Assis Fernandes de Moarama assistindo a transmissão. Quer saber como é que pega as fotos do jogo do Moarama no site. É só acessar, Claudio, a fanpage da Federação Paraná de Voleibol. Vai ter lá um post com a segunda rodada do campeonato estadual Sub-21. Aí ele entra ali, nos álbuns ali, e já pega as fotos lá do Imarama. Lembrando, todos os nossos internautas já reforçando as fotos da rodada de hoje, a gente coloca agora à noite aí. Quando encerrar tudo, a gente vai finalizar os nossos trabalhos de cobertura aqui, Claudio. Essas fotos vão estar disponíveis também na nossa fanpage, no Facebook. Lembrando também que se o Jandrei lembrar a senha, nós vamos botar no YouTube todos os jovens. Se ele não lembrar a senha, é paciência. Está sendo resolvido, viu, Claudio? Estamos atrás aí já da senha. Até o próximo campeonato ele lembra. Vai sacar Gustavão! Acima do vizinho. Trabalhou bem. Levantou de costas. Bola para o chão. Opa! O que é que está acontecendo aí? Teve uma provocação lá não, foi só uma brincadeira lá. É, na verdade, Claudio, a equipe de Imarama continua, assim como na primeira partida de hoje cedo, eles continuam reclamando muito da marcação da arbitragem, viu? Bola na rede, não. Pegou no bloqueio também. Ponto de Imarama. O pé é o 14, né? Isso. Muito bem. É o número 14, o capitão da equipe, o seco militar. Só... Agora nós teremos a inversão de rede aí na equipe de Imarama. Vai entrar o Marcos, número 9, e também o número 7, Felipe Dias. Para quem estava acompanhando, Claudio, as nossas partidas hoje de manhã, é o jogo, o primeiro jogo de Imarama, terminou aí com o cartão vermelho para o Pablo Ferreira aí, o número 6, e ele continua discordando aí da marcação da arbitragem. Daqui a pouquinho pode pintar um outro cartão para ele, viu? Tentei acalmar, esfriar a cabeça aí, o glorioso Pablo Ferreira, que eu chamo de Silva, né, que é o último nome, Pablo Silva. Bola ficou, hein? É ponto da equipe de Imarama. E o pé está dizendo que pegou na rede, mas pegou para o lado de fora ali da antena, onde diz ele que pode pegar, né? Desvia, teve desvio lá no meio do caminho, desviou lá no Eduardo, ponto do círculo, 19 a 15. Vai o pé lá para o saque. Com o tênis direito do pé, dá para eu fazer para a minha família inteira, viu? Um chinelinho para cada um. Olha só o bloqueio, o bloqueio do círculo. Pegaram lá o Felipe Silva. Segue sacando o pé. O Pedrão já passou as coordenadas ali, mas o Amaury para o jogo. Pessoal, paciência com a bola dele, tá? Então deixa que ele pega lá. Trabalho, não pode ir a essa bola. Vai aqui, está aqui, está lá no jogo já. De novo, mesmo, derrube essa de comunicação de jogo, tá? Carceiro, vença a bola em alta, deixa que ele se vira. Entrou agora no jogo, porra. Olha, de novo, pessoal, passa agora. Entre um pouquinho mais o passe, tá? Olha, 20 aqui, são 5 pontinhos. Eu tenho que sacar bem agora, eu tenho que fazer só o saque, tá? Fazer ponto de dança. Vai! O recadinho que chega aqui, ó. Lucas, Pablo, Paulinho, Hendrik, Mexicano, Gregory também estavam na seleção Dunga, pai do Paulinho. Parabenizando aqui pela nossa transmissão. Aqui na FPV TV, sua jogada passa aqui. Olha o Pablo passando. Pro xará dele, o Pablo Silva. Ela voltou, de trás o Pablo. Foi pra largadinha. Teve gente encostando na rede lá e foi o pé. Falou, fui eu mesmo. Toquei na rede. A sorte do pé é que a invasão tem que passar o calcanhar também, viu? Porque se fosse só o bico, ele invadia toda hora ali. Bola pro vizinha, tava espetada lá, ele conseguiu passar, ficou difícil, mas voltou. Pé. Vizinha, fica na rede. Ponto. De um Moarama. O pé aqui na seleção jogou até de Líbero, né? Pelo jogo lá que teve atuar até de Líbero. É, o Líbero do Paraná acabou tendo ali, é... Machucou o ombro, né? Teve uma lesão no ombro direito, ele teve que assumir aí a posição de Líbero. Pabllo, põe no chão, é ponto do Moarama no contra-ataque. O Moarama chega ao décimo oitavo ponto. Vinte a dezoito. Tempo agora é do Pedrão. Jogo da porrada, usa um pouco a cabeça. Ó, você foi a primeira vez, bateu. A segunda vez a bola, a jogada dele foi baixa a bola. Põe a bola em jogo, cara. Não é toda hora que a bola vem no militar. 20 a 18 é o placar da partida. Dois pontos é a vantagem do círculo militar. Vai sacar o Pablo Silva. Voltou, hein? Contra-ataque para o Moarama. Bola para o Pablo. No chão. Ponto do Moarama. Décimo nono ponto, encosta o time do Amaury. Ó, ó a bobeira aí. Vinte a vinte, hein? Empata a equipe do Moarama. A namorada do Newton, que é o doze, né? Do círculo, tá dizendo aqui. Tem que botar o Newton para jogar. Beijos da Ju, namorada dele. Bola fora. Mas olha que passou pertinho ali. É ponto do círculo militar. Saque na rede. Ponto de graça para a equipe do Moarama. Vinte e um a vinte e um. E a bola boa. Eixe, eixe. Ponto de Moarama que vira. Vinte e dois a vinte e um. Tempo do Pedrão, hein? Tem seis saques errados. E para de falar mal meu, mal meu. E resolve o jogo, caralho. Porra, mal, mal, mal. E ninguém toma direção nenhuma. São sete saques errados. Deixe que eu falo a bola fora aqui. Deixe que eu falo. Se eu não falar, vai na bola. Pelo amor de Deus. O jogo estava na mão. A gente está confundindo o jogo agora. Chega do mal meu e vai para o jogo, caralho. Aí o Pedrão, o técnico da equipe do Círculo Militar, Dom Bosco. Ele abriu a caixinha de ferramentas agora. Pelo amor dos meus netinhos, viu? Pela madrugada. Bora o Moarama, Alta Floresta, torcendo. Matheus Assis. Mandando o recado aqui. Aja coração aí, moçada. Vamos segurar as pontas aí. Pé lá na ponta. Bloqueio, travou. Teve gente tocando na rede. É ponto de o Moarama. 23 a 21. Para desespero do Pedrão. Agora o Moarama com a faca e o queijo na mão nesse primeiro set. Eita! Mandou para fora o Erle. 23 a 22. Lembrando que perder um set aí pode ser fatal, hein? Na sequência. Amanhã tem briga com o Maringá. Ei, lasqueira! Gabriel, Gabriel. Agora é set points para o Moarama, hein? Como vai sacar lá é o Felipe. Vizinha recebeu. Pé levantou. Olha o bloqueio. Bola dentro. Acaba o primeiro set. Vitória de o Moarama. 25 a 22. Sete que estava na mão do Círculo, hein? Eram quatro pontos de vantagem já no terceiro estágio. Permitiu a virada. E de forma brilhante o time de o Moarama foi buscar essa conquista dentro da casa do Círculo Militar. Lembrando que se o Moarama vencer o Círculo será a primeira vitória da equipe do interior do estado. Que segue até agora zerada na competição e pode complicar aí a vida do Círculo Militar. É para o decorrer da competição, né? Já que o Círculo tem duas vitórias e briga aí pelo título, né? Hoje ainda tem AVP e Maringá, hein? O time do Dema aí daqui a pouco. É para o impedimento. Aplausos Aplausos Começando o segundo set Primeiro ponto do círculo militar Com o Gabriel Pelo que eu entendi do recadinho aqui Da mãe da Elissa Diz que estava torcendo para a Elissa Agora vai torcer para o Genro e o Gabriel Que joga no círculo Será que são namorados aí o Gabriel e a Elissa Eu acho que sim Pega lá o pé Quer dizer Não foi o pé não Quem pegou foi o Rafael E o Vizinho fica no bloco E é ponto de Moarama Um a um Derro de saque Dois a um círculo Bola para cima lá O Pablo soltou o braço Em cima do pé Ele só se virou para não tomar uma bolada ali Dois a dois Dois a dois Vizinho no bloco Pega o Eduardo no fundo Vem o Pablo Silva Vem o Pablo Silva Lá no fundo o Pablo não pega É ponto O círculo militar Sacando aí o Gabriel Olha lá Olha lá a lagada Estava descendo do bloco O Linneu Terceiro ponto Terceiro ponto O Moarama É O Eduardo foi para a defesa Ponto do círculo Cinco a três E o ponto é do círculo A bola foi meio esquisita ali Ficou rodando em cima da rede E acabou dando aí Na cabeça do jogador Do Moarama E foi para fora Portanto é a ponto do Silva Pancada no chão lá do Pablo Silva Ó Toca na fita Tenta defender O Linneu não deu Quinto ponto de Moarama Tentou uma segunda bola lá O pé teve defesa Mas Põe para fora o Pablo Silva Ponto de Graça Erro de ataque Sétimo ponto do círculo O Everton D'Agostini Mandando um alô Para o pessoal De O Moarama Levantando lá O Marco Antônio Tem uma defesa no chão O Rodrigo Ponto do Moarama Vai sacar Felipe Silva Para o fator de curiosidade aí Claudio Na troca de quadros Que os torcedores do círculo Alguns né Vieram aqui perto da grade E comentaram aquela Cordetada na Rapaziada Falando assim Como é que vocês deixaram escapar Os outros estavam quatro pontos A frente Jogar em casa é bom Mas também tem mais cobrança Oito a seis É o primeiro tempo técnico Nesse segundo sete Aplausos 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 Moçada comendo algodão doce Aqui no arquibancada Vou te contar um negócio Depois não quer ficar gordinho Virou lá o Felipe É ponto de Moarama Bola para o Vizinho Coloquei o Armou ali Ele largou Vem o Pablo Manda o braço Ponto de Moarama No contra-ataque Tá tudo igual Oito a oito Erra o saque Lá o Pablo Silva É ponto para a equipe Do círculo militar Bola colocada de lado ali Ponto de Moarama 9 a 9 E agora aconteceu uma cena engraçada Aqui embaixo O pé O capitão da equipe Do círculo Esboçou uma reclamação De condução Do jogador De Moarama Daí ele mesmo Pensou um pouquinho E falou Acho que não foi não Bola fora Bola fora Passa a frente O Moarama 10 a 9 Ó o Vizinho Jogou no bloqueio Foi fora Ponto do círculo 10 a 10 E ele vai sacar Segundo sete Que a gente acompanha Aqui na FPV TV Sua jogada Passa aqui Do sub-21 Do Paraná O bloqueio simples Do Gustavo Agora Ponto de Moarama 11 a 10 Moarama está querendo Botar água no chupo E no círculo Mas assim Fica complicado Hein Marcos Agora vai Gabriel Pelo lado do círculo Ali para o saque Bola desvia Bola desvia No bloque Vai Pablo Mandou fora Ponto do círculo É a pancada A defesa Pegou o Pablo Só que a defesa Foi muito forte A bola fora Ponto do círculo Passa a frente De novo Revira o placar Aí 13 e 12 Felipe No fundo Pega o Bizinha Levantou o pé Para o Bizinha Veio de trás Ponto do círculo No contra-ataque 14 e 12 Amauri para o jogo Tem que virar Essa bola na ponta Se vira Dá um jeito Use o cara De novo Tem que ralar De novo Agora Vai no passo Vai no 3 mestres Vai trabalhar com a central Bola mais Eu estou jogando você Jogar o tempo Abaixo 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 Beleza Passa Abaixo 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 Gustavo põe para fora teve toque ali deu pezão aí o pé levantando bota lá no fundo o Rodrigo é ponto do círculo militar 16-13, segundo tempo técnico o pé levantado Vai recomeçar aí a partida. Sacou lá o Rafael. Pega embaixo. Dois toques cometidos ali no time do Círculo Militar. Vai sacar lá o Felipe. Pega o Luquinha. No fundo. Bate no peito. Pé. Comemora o ponto ali a equipe do Círculo. Vai sacar agora o Lineu. Não pegou, hein? Ataque do Pablo. Não caiu a segunda bola. Ataca na antena o Pablo Silva. Ponto do Círculo. Dezoito a quatorze. E continua reclamando o Pablo Silva. Ele empurrou o Pablo Natan para ir lá reclamar alguma coisa com a arbitragem. É, ele que na primeira partida de hoje contra a equipe da UTF-PR levou o cartão vermelho e os terceiros sete acabou aí por conta das reclamações dele. O cartão rendeu um ponto aí para a UTF-PR que fechou a partida. E ele continuou com a bola outra partida. Vizinha. Atacou do fundo o Rafael. A bola voltou. Pablo solta com força. O braço ali é ponto do Umuarama. Força Umuarama. Vamos vencer. Vem o recado aqui no WhatsApp. E a Ju lá está insistindo aqui para colocar o Newton no jogo. Meu namorado resolve aí, professor Pedro. Olha o vizinha. Força também. Para cima do Eduardo. Obrigado. Obrigado. E aí o pé. Colou, Luquinha. Vizinha. Só largou. Ponto do círculo militar. Linda jogada agora, hein? Para a vibração da galera aqui no ginásio. Olha aí. É só que a Belal fala. Enfim o braço lá. Vai aqui. Para o Jardim pode deixar a filha. Pode graça a filha lá. E o Amauri está bravo ali, ó. Arrengando. É, o Amauri está bravo, Claudio. E o Pablo Silva é visivelmente o atleta, digamos assim, quem está mais nervoso aí da equipe de Moarama. Ele que segue aí reclamando bastante das marcações da Ebitat. É, bastante temperamental aí o Pablo, hein? Tem que se cuidar um pouco mais, né? O Pablo fica na rede. Ponto do círculo militar. 21 a 15. E agora teremos uma alteração na equipe de Moarama. Entrou aí o número 4, o Luiz Felipe, no lugar do Marcos Antônio. E a mãe do Luiz Felipe, do Moarama. Não, esse que entrou aí. O Luiz Felipe, 4 do Moarama. Diz que está em Florianópolis, vendo o jogo. E torcendo pelo Moarama. Ataco para fora. É ponto do círculo militar. 22 a 15. Coloquei lá do Vizinha. Pablo Natan. Luquinha foi pegar. Tentou passar lá o Gabriel. Pablo do fundo. Parece que derruba o assistente lá. Dá uma bolada no peito. 22 a 16. Dá uma olhada aí. Goçado enxugando. A bola bateu no assistente lá. Caldio quase levou ele para trás. Mas a bandeira não caiu da mão não, hein? Não. Instrumento de trabalho. 22 a 17. Placar do segundo sete. Primeiro sete deu o Moarama, hein? O quarto não havia autorizado o saque. Pé levantando no meio. Gabriel. Pé no chão. Pouco no círculo. 23 a 17. Vai sacar ali o Vizinha. Bola no chão. Ponto. 24. É sete points agora em favor do círculo militar. Em 24 a 17. E segue as reclamações ali contra a arbitragem. É um saque do Vizinha. Pabllo explorou o bloqueio. Tirou lá uns sete points. Chega ao décimo oitavo ponto. E agora o Amaury faz mais uma troca na equipe de um Moarama. Entrou o Matheus Camisa 10 para a saída do Felipe Dias. O número sete. 24 a 18. Toca no bloqueio. Não. Caiu dentro ali. Ponto. Portanto, da equipe de um Moarama. Agora 19. 24 a 19. Tirou mais um set point. Círculo lutando aí para empatar o jogo. E não precisou trabalhar agora. 25 a 19. O Círculo empata o jogo. Já já o terceiro set. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Maurício, que é pai do pé. O Maurício, que é pai do pé, está mandando um recado aqui. O seguinte. Dá um close no pé do pé. Podemos dar um close no pé do pé. O pé do pé. Vamos ver se nós conseguimos mostrar o pé do pé aí em close. Ao vivo e em close. Aí, o WhatsApp, para você participar. 22, 99, 10, 89, 634. Vai sacar aí o Pabllo Silva. Saca fora. Ponto do círculo. Esplode no bloqueio. A bola, ponto para a equipe de um moreno. Aliás, para a equipe do círculo. Lá no meio, Gabriel botando o chão. E aí, o pé do círculo. Bola fica na rede É ponto do Moarama Segundo ponto, 3-2 Bloqueio, funciona, funciona Ponto para a equipe de Moarama Tudo igual, 3-3 Segue saquendo lá O Herley Herley Vira a equipe de Moarama, hein? 4-3 Pé Lá na ponta Desvia no bloque Cai, é ponto do círculo com o Rodrigo Tudo igual, 4-4 Vem buscar a Liubizinha Pantou lá no fundo o Rafael A bola não foi forte Vem o Pablo Despeça a potência Ponto de Moarama 5-4 A mãe do Luiz Felipe Pedindo gaga Pela equipe de Moarama Está na hora da virada Cai a bola Mais um ponto lá do Rodrigo Pela saída 5-5 Bom saque, hein? Pablo tentou Bloqueio, fechou Ponto no círculo 6-5 Círculo na frente Bola no chão Moarama Empatando o jogo 6-6 Bom ataque Chega lá o Gustavo Manda para cima O Pablo lá no fundo Vizinha Pé Partiu E o Rede Deu o Rede Ali do Rafael Ponto de Moarama 7-6 De Barcelona Espanha Tia Elis Torcendo para o Moarama Beijo Mateus Saque na rede Tudo igual 7-7 Olha aí o Rafael Sacou muito bem Muito bem Muito bem Olha aí, hein? Barcelona acompanhando a transmissão da FPV TV É o tempo técnico 8-7 Boa noite Tia Elis Against la Europa Tia Oque Nacho Tia恩 Boa ano Tia o Peinat Rott? Tia o Peinat Rott? Tia o Peinat Rott? Tia e o Peinat Rott? Usa o bloqueio agora O Pablo Silva para marcar o ponto Para a equipe de Moarama Oito a oito Pabllo Silva Pega Vem o vizinho Fica com a sobra Banda a pressão Ponto do círculo militar Nove a oito Prepara lá o Lineu para sacar Fica com a sobra Pablo Silva Marcado no bloqueio Ponto do círculo 10 a 8 E o Pablo erra mais uma Põe para fora É ponto do círculo 11 a 8 Desespero do Amaury ali no tempo É ponto do círculo 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 Bola para fora Ponto de graça De graça para o Moarama 11 a 9 Pé levantando Buzinha Explorou ali o bloqueio É ponto do círculo 12 a 9 Aí o pé lá no saque Ele foi pegar lá fora Vizinha Se atrapalhou com o Luquinha Pablo Silva É quem vai sacar agora Pega no braço do Rafael Que tentou sair da frente da bola É ponto do Moarama Décimo primeiro ponto Fica a um pontinho só A frente do círculo 12 a 11 Estação de manchete O ataque foi para fora Rodrigo botou fora Empata o jogo 12 a 12 Bola a 2 Bola a 2 Cima da linha Ponto de um Moarama Começa a dar aquela bobeira De novo no time do círculo 13 a 12 Vai um pouquinho mais para frente lá Vem lá e põe meus cabos para cá Venha junto para cá Entendeu? Ei, ei, ei Não tem o que passar o pachado Vamos passar Vamos, dois, três, dois Bora E a tia Elis do Matheus lá em Barcelona Na torcida mesmo, hein Mandando aqui para cima deles O Moarama Olha o bloco Olha o bloco Bloqueio do Moarama com o Erle 14 a 12 14 a 12 Ela toca na fita Vai fora Agora é o Bizinha quem vai sacar 14 a 13 Bala no chão 15º ponto de um Moarama Lá no fundo Vamos ver Bala fora Mandou para fora o Rafael 16º ponto 16 a 13 É o segundo tempo técnico Vamos, dois, três, dois Vamos, dois, três, dois Vamos, dois, três, dois Vamos, dois, três, dois, três, dois Vamos, dois, três, dois, três, dois Vamos, dois, três, dois, três, dois E começando aí a partida neste terceiro sete Vou pegar embaixo o Alonso Felipe De trás atacou o Pablo Silva De trás atacou o Pablo Silva Vizinha tem que passar E o bloqueio para o Pablo Matan Ponto do Círculo Militar Décimo quinto ponto Décimo quinto ponto Décimo quinto ponto Ponto do Círculo 15º E agora contra 16 de Moarama 16-15 É, mas agora o Pablo pôs no chão É, mas agora o Pablo pôs no chão Soltou a bomba Soltou a bomba, mas muito forte No lugar do Rodrigo Afonso No lugar do Rodrigo Afonso Camisa 11 E ele vai sacar lá Normalmente quem entra para sacar Porque saca bem né O Felipe Pablo, Pablo fica no bloco Bom, todo o Círculo Militar Empata o jogo 17 a 17 O Felipe O Felipe, o Gustavo Lá no fundo pegou o Luquinha Vai passar o Rafael Eduardo Travado ali o Gustavo A bola vai fora É ponto de Moarama 18-17 O Moarama Aí o Pablo no saco Acima do Luquinha Dois toques A bola correu ali Na mão do Leonardo 19-17 19-17 19-17 19-17 Outro erro Mais um ponto, Moarama 20 a 17 Tempo do Pedrão Sobe e tira a mão Tira a mão e a bola vai cair Deixa, o Vasco quebrou Apesar de ele soltar pra caramba Então tira um pouquinho da rede Melou na rede, sobe Tá perto da rede, sobe e tira Vai, 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 bora Esse foi o Pedrão, tá mais calminho agora São três pontos a vantagem da equipe de Moarama Em 20 a 17 Se o Moarama ganhar Fica mais fácil pro Maringá, né Lá no chão Botou a bola o Pablo Silva Ponto da equipe de Moarama 21 a 17 Sai o pé Bola colocada lá no cantinho É esse pra equipe de Moarama 21 a 18 Não, não foi não Foi bola fora O erro de interpretação aí É ponto para a equipe do ciclo militar Vai sacando lá o Rafael Explorou bem o bloqueio ali Explorou bem o bloqueio ali o Pablo Silva Esse Pablo é uma figuraça, hein Luquinha teve que passar Dá contra-ataque agora Pro Pablo O Pablo de novo Solta o braço O ponto de Moarama 23 a 18 E vão voltar aí na equipe do ciclo militar O pé número 14 E também o Rodrigo Afonso Camisa 1 Portanto aí o Pedrão desfez a inversão do rede na equipe do ciclo militar Está 5 pontos atrás da equipe do ciclo, hein Faltando 2 pra terminar o 7 Situação complicada, é complicada Vizinha Colocou para fora É set point agora para o Moarama O time da Maurinha é outro, hein Foi só o longear Fica na rede o Gustavo E o Pedrão fez mais uma alteração da equipe do ciclo Entrou o Gabriel para a saída do camisa 6 Gregory Bom saque Pablo Ele está mandando o braço Aquele toque na rede Não, deu condução Condução do Do rally Era para fechar, né 24 a 20 agora então Saque fora Acaba o 7 Faz 25 a 20 A equipe do Moarama fazendo 2 a 1 no jogo Oh Ah Paz E Paz 10 Paz 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 E aí E aí E aí Galera aí só na fotografia, no whatsapp Muito bem O amor é lindo, né? É isso aí A moçada vem pro ginásio, vem e aproveita Já dá uma namoradinha aí, né? Não perde tempo Vai começar já já o 4x7 A tia Elis lá em Barcelona Tá mal ela também lá, né? Pro lado do Neymar lá Pegou um autógrafo, foi tia Elis? Do Neymar não? Do Messi? Que beleza, hein? Todos parabéns aí para a transmissão Muito obrigado pela sua companhia Navegando junto com a gente aqui na FPV TV Sua jogada passa aqui Começando o 4x7 Vamos ver se reage a equipe do Círculo Ou se o Moarama conquista 3 pontos Os primeiros 3 pontos 1 pontinho já garantiu Com esses 2x7 vencidos E mesmo que o Círculo vença O resultado já é ruim para ele, né, Jandrei? Porque o time de Maringá não Não perdeu o ponto, né? Tá certo que o Maringá joga daqui a pouco também Vai ter que fazer o serviço Contra a AVP Mas já vai jogar sabendo o resultado daqui E amanhã tem Círculo e Maringá Fechando A rodada Toledo e o Moarama Unibrasil São José dos Pinhais E Círculo contra Maringá São os 3 jogos de amanhã Começando 8h30 da manhã Aqui está 2x1 para o Círculo Militar Nesse 4x7 Agora no fundo Fora Ponto de graça De graça o Moarama Empata o jogo 2x2 Vai lá o Luiz Felipe para sacar Vai lá o Luiz Felipe para sacar Passou na frente o Moarama Agora tudo igual de novo Com o saque do Luiz Felipe na rede 3x3 E um gol para o chão, Gustavão Vai sacar o Pablo Muito forte, Pablo 4x4 Agora é a vez do Rodrigo Rodrigo Aponso Soares Segura de noite E agora Cláudio mais discussão aqui na quadra Pedrão Pedrão aí ficou uma fera Com a arbitragem para o jogo E o Fernando lá segue Conversando Com o catão da equipe de O Moarama O Pablo Ferreira Desculpe Cláudio Ele chamou o Pablo Ferreira lá Mas na verdade O Pablo Matan também estava junto São os dois Pablos Então a gente confunde um pouquinho E o Pocah de Moarama Ela toca no bloqueio e não cai Pode trabalhar Pode trabalhar de novo o círculo Vem bisinha Faca para fora Ele acertou o bumbum lá do assistente E agora o Pedrão e o Amaury Estão aí batendo o boca Cláudio Discussão O segundo arco da partida O Thiago Fossumão Atravessou a quadra Está falando lá com o Fernando Santos Que é o primeiro arco da partida Provavelmente aí os dois técnicos Serão advertidos Ele chama o Pablo lá O capitão do Moarama Se tivermos 14 aí Se for vermelho Vamos ter um ponto Vamos ver Vamos ver a cor Vermelho Para a equipe do Moarama E aí novamente Cláudio Vermelho Pro Pablo Silva O número 6 Da equipe do Moarama Ele que já havia levado o vermelho No jogo da manhã Leva outro cartão vermelho agora Ponto portanto Para a equipe do círculo Placar vai ser mudado lá Vai passar 6x5 o jogo Aí agora está certo aqui no ginásio Estamos consertando o nosso lá Ele vai dar cartão também Pro círculo não Vai dar também Olha lá Vermelho também Para a equipe do círculo Então 7x5 Um para cada lado O mesmo que aconteceu Hoje de manhã E a história volta A se repetir Com o mesmo personagem E tem mais um aí Agora é para o Pedrão Cartão Vermelho e amarelo O Pedrão vai para a cadeira De penalidade Vai para a cadeira Quem está mostrando aí O Pedrão está se caminhando Para a cadeira Fazia tempo que eu não via O técnico ter que sentar Na cadeirinha lá E eu falava O personagem pela equipe De Moarama se repetiu O Pablo Silva Tomou um cartão vermelho De manhã no jogo contra a Maringá E tomou um outro agora Na partida contra o círculo E quem assume aí A equipe do círculo militar É o Eduardo Lindner Assistente técnico da equipe Pedrão vai ter que ficar lá Até o fim do set agora É o castigo né Se ele mostrou o vermelho Para o Pedrão Tem mais um ponto então Para a equipe de Moarama Não é isso? Vamos ter que ter o oitavo ponto ali Ou não E agora a equipe do círculo militar Pede para ver ali a ordem O posicionamento da equipe Agora virou bagunça né É agora tem que ajeitar tudo ali O posicionamento aqui Para corrigir ali O possível erro Vai ser dada a continuidade A partir É O jeito é ajeitar Eu dizia que seria ponto Mas é que tinha o cartão amarelo Por baixo né Então É só A equipe do círculo Na cadeirinha Fica lá até o final do set Agora de castigo Pedrão Se a gente conhece o Pedrão Isso é um verdadeiro castigo mesmo Muito bem O jogo vai seguir 7 a 5 Moarama Pablo Está nervoso Põe no chão Sai comemorando Oitavo ponto Agora é tempo técnico E a expulsão do Pedrão aí Pode custar cara Para a equipe do círculo militar Claudio Lembrando Que se o círculo perder Esta partida Vai ficar difícil Aí brigar pelo título As equipes estão retornando Vamos para a sequência 8 a 5 Moarama na frente Agora o círculo Vamos ver como é que reage Diante de tudo isso aí A largada do Pablo Vizinha Pablo pega no fundo Levanta lá o Eduardo Bora volta Vai trabalhar Vizinha de novo Põe no chão Põe pelo círculo 8 a 6 Bola ataca No bloqueio Vai para fora Ponto de Moarama 9 a 6 Saca na rede Pablo Silva Vai o pé agora para o saque Jogo nervoso Errou Pablo Nacan Círculo cresce Chega ao oitavo ponto E o pé vai sacar de novo Pé levantou Vizinha da rede É ponto para o Moarama 10 a 8 E agora o Amori Vai fazer uma alteração Da equipe de Moarama Entrou o número 7 O Felipe Dias No lugar do 5 O Edlin Saque para fora Muito comemorado Pela galera presente Aqui no ginásio do círculo militar É o novo ponto do círculo Na frente O Moarama 10 a 9 Moarama já venceu 2x7 O círculo 1 Toca Gafito cai Empata o jogo Círculo militar É o novo ponto do círculo militar É o novo ponto do círculo militar É o novo ponto do círculo militar o tie-break aí da competição. É a disputa aí. Tentou a largar do Pablo. Luquinha. Vizinha vem de trás. Mais um triplo pra pegar. Ponto do Moarama. Fala no chão. Ponto do Moarama agora. 12 e 11. Tem que jogar pra lá o Rafael. Pegou o Eduardo. Lá no fundinho é ponto do Moarama. Lá onde o vento encosta o cisco. Vai sacar o Luiz Felipe. Bola fora, bola fora, é ponto. Ponto. Ponto para a equipe de Moarama. 14 e 11. Pé de tempo lá o Eduardo. Tá chegando na mão, a gente tá querendo tirar do bloqueio. Não vem do cara lá em cima, usa a mão de fora dele. Se eu tirar dele, vai pra cima o bloqueio não é tão grande. Agora tem que ajustar um pouquinho mais. Agora se eu faço uma bola fora, a segunda não põe na mão. A primeira põe lá pro outro lado. Calma, vai andar o jogo. Saiu aqui, põe a bolinha lá. Agora que eu vou pôr a bolinha lá, tem que saber. Aí tem o bloqueio também. Beleza? Ok, vamos lá. Tenho aqui. Ele vai um só. Começando aí o jogo Lá no vazio Com a cobertura vizinha Passou do jeito que deu o Rafael Pablo A defesa põe para fora o topo do Moarama 15 a 11 Jogo muito nervoso aqui no ginásio do Círculo Militar O Moarama E Círculo Pegue o desvio no bloqueio No ataque do Rodrigo Portanto, ponto do Círculo 12 Círculo 15 Moarama Logo após teremos ADP e Maringá Também no masculino Pega a equipe do Moarama 16-13 É o segundo tempo técnico Pega a equipe do Giliri O time de Maringá É quem está secando o círculo Caso o time de Maringá Olha aí Saca na rede o Pablo Caso o jogo aqui termine 3 a 1 Para o Moarama Vencendo o Maringá por 3 a 0 O AVP, ele é campeão hoje Se terminar 3 a 2 Aí não tem jeito Aí pode ganhar de 3 a 0 Porque não vai ser campeão hoje Vai ter que ganhar pelo menos 2 sets amanhã Do círculo militar Para o Maringá ser campeão hoje Tem que terminar Com vitória do Moarama 3 a 1 E o Maringá ganhar 3 a 0 Aí me cuida a fatura Mas pode acontecer Embora o ciclo esteja reagindo agora Olha aí Mais uma bola para fora 16 a 16 Tudo igual Tudo igual Vai em Barcelona Carol Está mandando beijos Para o seu primo Matheus Número 10 Do Moarama Na torcida pela equipe Do Moarama E agora teremos mais uma alteração Da equipe O Moarama E se for para o jogo O Herley No lugar do Número 7 Felipe Dias Caiu o Gustavo Olha o bloqueio Mandando para fora Ponto do círculo militar 17 a 17 Está tudo igual Saco fora Saco fora É ponto do Moarama Canta lá O Vizinha Pablo Silva É Vizinha Fica na rede A bola não passa Ponto do Moarama 19 a 17 Dois pontos a vantagem Da equipe De Moarama Maior Herley Então Segunda bola Lá o pé Eduardo Levantou Para o Pablo Silva E subiu antes Ponto do círculo militar 19 Moarama 18 Círculo Olha a recepção errada Correu lá o Matheus Não conseguiu pegar Para o desespero da tia e da prima Lá em Barcelona 19 a 19 O círculo Para continuar vivo Tem que ganhar pelo menos Esse set Pode até perder o jogo Mas tem que ganhar esse set Para não ter que ficar torcendo Para a VP Depois E o do bloco Pablo Silva 20º ponto De Moarama Soca na rede Na rede O Pablo Silva Pablo Matan Não passou a bola Ficou na rede É ponto do círculo 20º ponto No círculo 21 Moarama 20 círculo Só colocada Só colocada pelo vizinha É ponto do círculo Tudo igual 21 a 21 Aí o vizinha no detalhe Explodiu essa bola Voltou Ponto do círculo Ponto do círculo Militar Que vira o jogo 22 a 21 Que saque do vizinha Sacou muito forte agora 22 a 22 Corredor Mandou para o chão Rodrigo 23 a 22 E agora vamos ter uma alteração Na equipe do círculo Militar Vai para o jogo Aí Novamente O Gregory Para a saída Do camisa 3 Gabriel Pablo Usou ali o bloqueio Para marcar o ponto 23 a 23 Está lançada a sorte aí O círculo O Pablo precisa ganhar o 7 Para não depender Da AVP daqui a pouquinho Para continuar a briga pelo título Mas o que é que é isso? Isso é covardia do Pablo Meu Deus do céu Agora é match point Para a equipe do Moarana 24 a 23 Presta atenção Presta atenção aqui Tentar centralizar o passe Não precisa querer colocar ele perfeito Ali em cima Joga dentro Não tem problema de não estar usando o meio mesmo Tá? Aí tu fica esperto Para receber a bola Para rodar a bola Está bem? Rodando a bola aqui Capricho Para a gente conseguir rodar essa bolinha aí Estamos no jogo Um pouquinho Agora temos que confiar um pouquinho Vamos acreditar um pouquinho Dá para abaixar agora Mete a bola para cima Vamos jogar Vai, vai, vai 24 a 23 Tem que passar Pode trabalhar agora o ponto Pode fechar o jogo agora Chegou para ele Pablo Mandou para fora Pablo Silva Empata o círculo militar 24 a 24 Jogo em aberto ainda Erra o saque Erra o saque O Rodrigo Vai sacar lá o Gustavo É match point Só colocou em jogo De trás O bloqueio pega O pé ainda salvou ali Bizinha Vai para a colocada Bizinha Que frieza Do Bizinha agora 25 a 25 25 a 25 Vai sacar o Rafael Pabllo Pabllo Põe no meio da quadra Ponto Para a equipe de Moarama 26 a 25 É match point Ainda Elei Trabalha a equipe do círculo Toca Cada bloqueio E cai É ponto do círculo 26 a 26 Bem o Pablo Meu defesa Pode passar a frente Bizinha Bizinha Produção Set point Para o círculo Militar Pode empatar o jogo E levar para o tiebreaker Aí o Pedrão Pode trabalhar No tiebreaker Se acabar agora Vai terminar frustrado Lá o Pedrão Pede tempo A Mauri E agora o segundo árbitro Da partida Aqui Na hora do ponto Do círculo militar Ele teve que conter Aqui o banco Da equipe Curitibana Porque os Os atletas Que estavam aí Sentassem no banco De reservas E eles quase invadiram A casa Para comemorar Com a equipe E portanto Foram advertidos Pelo segundo árbitro Da partida Agora eles estão Lá na área De acrescimento A Solange Mãe do Luiz Felipe Está torcendo demais Para o Moarama Diz que agora vai Agora vai Olha aí A bola vem de graça Deu toque Na invasão Ali do time Do círculo Invasão O Gabriel É ponto Do Moarama Podia acabar Agora E o Gabriel Faz positivo Lá para a metragem Está 27 A 27 Lá no fundo E a bola A ponta Do círculo Militar Com o Rodrigo E antes mesmo Da bola tocar O jogador de Morena Que estava lá No fundo da quadra A Edu Praia Já tinha dado Um toque Na rede Do Luiz Felipe Número 4 Bola toca ali No saque do pé Toca na fibra Vem Pablo Põe no chão Pablo 28 A 28 Era o set point Ali para a equipe Do círculo Vai o Halley Jogo empatado 28 A 28 Muita emoção Círculo E o Moarama Para fora Para fora Ponto de graça De graça 29 A 28 O círculo Pode empatar O jogo Agora Pablo É Mas ele não deixa Põe no chão 29 A 29 Vai sacar Lá o Luiz Felipe Vai sacar No braço Do adversário Para ganhar O ponto Rafael 30 29 O saca E o Gabriel Pabllo É Foram Três Lá na mesma Bola Sentiu Lá o vizinho Sentiu Lá o vizinho Sentindo O pé No choque Com a placa Lá Tá caído O vizinho Ele tá sentindo Ali Claudio O tornozelo Direito O vizinho Aí Atleta Do círculo Militar Agora O Ricardo Bientines O auxiliar Técnico Da equipe Curitibana Já chegou Aqui Para fazer O atendimento Nele Acho Que foi Só o susto Claudio Ele tá Dando uma Respirada Ali Passando A mão No pé Acho Que não Foi Nada Nada Mais Grave Mas Ele Continua Aqui Sentindo O tornozelo Direito Aí O vizinho O vizinho O vizinho De volta Ao jogo Não foi Nada Demais Não Ele Só Foi Aquele Susto Da pancada Ali Com a Placa Mas Ele Já Tá De volta Tudo Bem Fez um Sinal de Positivo Aqui Pro Eduardo Lille Que agora É o técnico Da equipe Do ciclo Militar Dizendo Que tá Tudo Bem Pode Ir pro Jogo Não sei Se vocês Se repararam Aí Vocês Que estão Curtindo A transmissão Mas Na hora Que filmou Os pés Ali Dos Atletas O pé Do pé Vou te contar Um negócio Meu amigo Se destaca Mesmo Viu Pablo Quebrou Ali O saque Ponto Ponto Do Moarama Tem mais Um match point O Moarama 31 A 30 Sacou Em cima Dele Com o vizinha Saque Curto Todo mundo Esperando A bomba Pode Acabar Agora Se acabar 3 a 1 Maringá Fica na boa Vencendo 3 a 0 Conquista O campeonato Com uma rodada De antecedência 3 a 0 3 a 1 Aí o Círculo Vai ter que ficar Na torcida Para o VP Ganhar Pelo menos 2 sets Pablo Pancada No meio Lá no fundo Salva-se o Círculo 31 a 31 Cláudio Cláudio Gustavo Mais um Match point Para a equipe De Moarama Que foi Para a quadra O Rodrigo No lugar Do número 2 Leonardo Na equipe De Supermita Isso aqui Está parecendo O pênalti De Curitiba E Fortaleza Pela Copa Do Brasil Não acaba Mais Beleza A bola Voltou Se salvou Moarama Bloqueio Travou A bola Caiu É ponto Do Círculo Militar E não foi Um ataque Muito forte Não Com o Rodrigo Agora vai o Rafael Galera Ataque Não se aguenta Aqui no Círculo Militar Vai sacar O Rafael Pablo Toca no bloqueio Passa no meio Do bloqueio Rodrigo Rodrigo 33 a 32 Vamos que vamos Moçada A noite é uma criança Vamos para o jogo Vamos para o jogo A do bloqueio Do Círculo Pegou Vence o Círculo Militar Este set 34 a 32 Vamos para o time Break 2 a 2 Até aqui Círculo E o Moarama Ús A noite é uma criança Há Poder Diz A noite é uma criança De a volta Vamos para o jogo Vamos para o jogo Solange, mãe do Luiz Felipe Torcendo para o Moarama Diz o seguinte aqui Não é fácil ser mãe nessa hora É, minha gente Mãe de atleta sofre também Culpa da FPV TV Que está transmitindo o jogo Só fica sabendo o resultado Depois é uma coisa Agora acompanhar em loco assim É outra coisa Bonito jogo, hein Diz aqui A tia Elis Torcendo para o Matheus lá em Barcelona Não tenha dúvida disso Pessoal Maurício Pai do Pé Acreditando sempre no círculo Bora, minha gente Vamos lá Agora é tie-break Bora então E outra coisa Maringá não vai ser campeão hoje Com esse resultado Mesmo perdendo agora o círculo Vai poder se ganhar Amanhã de Maringá Conquistar aí O campeonato paranaense Categoria sub-21 O Moarama já tem duas derrotas Já não almeja mais Mas quer botar água No chope do círculo Lógico A Mauri está Vou dizer uma coisa para você Não quis nem conversar muito Com a moçada Ela está inconformada Com as várias chances que teve Os vários match points Desperdiçados Ele ficou bravo mesmo ali Com os erros Que a equipe cometeu Na hora da defesa Em todos Teve ali Inúmeras oportunidades De ter fechado o set Acabou Dando aí um minuto de bobeira O círculo Não desperdiçou a oportunidade Cravou o set E o Pedrão Volta para a beira da quadra Claudio saiu lá do castigo Volta aí a dirigir A equipe do círculo militar Tivemos a troca de lado Os primeiros oito pontos O círculo vai ficar A nossa direita O Moarama A nossa esquerda Depois teremos a troca Depois do oitavo ponto Muda Agora é outro jogo A adrenalina Do dois a dois Abaixou Agora Já tem a sua própria Adrenalina Esse tie break E é o primeiro Da competição Tô louco Golpe de vista Lá do Luquim A bola dentro Ponto de Moarama Tocou ali na fita Caiu É ponto Para a equipe do círculo A placa caiu lá O Dema foi lá com O Gabriel para levantar Forçou demais o Bizinha Bola fora O Leuteu está encaixotado Teve dois toques É ponto do círculo Do dois a dois Mais um bloqueio Terceiro ponto do círculo militar Três a dois Vai sacar lá o Gabriel Bom saque Dois toques Comitivos ali pelo time Do círculo militar Três a três Muitos erros de saque Muitos erros de saque Dos dois lados Vai sacar lá o Rodrigo Bola na rede Ponto do Moarama Errou Dois toques Comitivos ali pelo pé Saque na rede É ponto da equipe Do círculo militar Segue o jogo aí Eu só ia dizer O Olegário está aqui Do nosso lado É que o microfone Está no ambiente lá Mas só ia dizer o seguinte O Olegário está no ambiente As mães dizendo aqui Não é fácil ser mãe Nessa hora Quem está torcendo Aqui no WhatsApp Eu falei Eu falei a culpa A culpa é do Olegário Que inventou essa criança aí É Está acompanhando lá FPV TV Se estivesse só vendo o resultado Depois é outra coisa Mas aguenta aí Mas aguenta aí o coração Viu mamãe Não vai Não vai deixar de zambar a maionese não Dois toques É ponto do círculo O jogo está equilibrado 6 a 6 Pablo Manda no bloco Bola vai fora Sétimo ponto Da equipe de Moarama Segue o baile aqui Placar de 6 a 5 Está baixando lá o placar Agora oitavo ponto Vamos ter a troca de lado 8 a 6 Placar lá foi Voltou Foi Voltou 8 a 6 Portanto Moarama Vamos ter a troca de lado agora Vamos ganhar o Moarama Diz o Lucas Lá em São José dos Pinhais A prima do Matheus Lá em Barcelona Carol Vamos lá Matheus Estamos com o coração na mão Torcendo por vocês É a prima e a tia Lá em Barcelona Cada uma com o celular Mandando atos diferentes Beleza Lá em São José dos Pinhais Lá em São José dos Pinhais Lá em Barcelona Vamos 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 lá, vai recomeçar aí a partida Segunda parte do tie-break 8 a 6, daqui a pouco ainda tem mais um Tem Maringá e AVP, já já pra você Autorizado lá o rally De trás, chega batendo o Pablo Diagonal dentro da quadra Ponto do Moarama 9 a 6 Pé de tempo, Pedrão Passe e vê que melhor pra nós Não quer provar pra passar Bora, bora, bora Bora, bora Pancada lá do Vizinha Foi buscar o time do Moarama Passa o Pablo Silva Bola fora Ponto do círculo 9 a 6 9 a 7, está certo Demorou lá pra mudar o placar A gente espera mudar lá pra mudar aqui Não tem problema Como já tivemos Outras competições aí Oitavo ponto do Círculo Militar 9 a 8 Olha lá dentro Saco perfeito Saco perfeito Passa aqui Olha lá dentro do Círculo Militar Olha lá dentro do Círculo Militar Exatamente, Claudio Agora a arbitragem está autorizando aí O atendimento médico ao atleta Olha o Maurício está ali na quadra Passando aquele sprayzinho O punho direito do Luiz Felipe O punho direito do Luiz Felipe No momento que ele sentiu ali no punho direito do Luiz Felipe Porque no momento que ele sentiu o Amaury já puxou ali aquela munhequeira e foi com o spray e a munhequeira já pra deixar ali um pouco mais firme o punho direito do Luiz Felipe Dois toques, dois toques Passa por entre o Círculo 11 a 10 E vai pro jogo na equipe do Moarama o Lucas Desculpe, vai pro jogo o Marcos Antônio Camisa 9 O Marcos, irmão do Matheus lá em Alta Floresta Torçando muito Sem erro, vamos em todo aqui Sem erro contra a bola A bolinha é firme lá, tá? Vou em todo aqui com a batalha Sem erro Basta a mão Basta a mão Basta a mão Basta a mão Basta 1, 2, 3 Basta a mão Pessoal lá em Alta Floresta É Rondônia Olha a pancada pra fora do Pablo É ponto do Círculo Militar 12 e 10 Abre o 2 Na reta final do tiebreak Pessoal de Alta Floresta 3 e 10 Pessoal perguntando os jogos de amanhã Toledo e o Moarama Unibrasil e São José Dom Bosco Círculo Dom Bosco e Maringá E brabo ali o Amaurinho O Maurício que é o pezão, né? O pai do pé Tá dizendo que pai também sofre Ele já está sem as unhas Das mãos e dos pés Imagina, hein? O que é isso, hein? Ô Maurício Se segura aí, né? Meu Deus do céu 3 e 10 2 pontos só 2 toques 2 toques Cometeu o Marcos Agora é match point Para o Círculo Militar Match point Para o Círculo 14 e 10 E tem 4 match points E a galera grita Só falta um No meio Pablo no bloqueio Acabou Acabou Vitória no Círculo Militar Vitória heróica Foi buscar um jogo Que parecia perdido 15 para o Círculo Militar 10 para a equipe de Umarama O Círculo vence Por 3 a 2 E vai brigar pelo título Amanhã com o Maringá FPV TV Sua jogada Passa aqui